O que é gratificante de voltar depois de muito tempo? Muito gratificante voltar depois de muito tempo, parecendo que voltei a jogar. Foi o primeiro jogo quando comecei a jogar na estreia. Mas foi bom, eu me preparei muito para isso. Estou aqui no Cuiabacha faz mais de um mês, então eu sabia que tinha que voltar. Tive apoio da minha família, meus amigos, todos aqui no clube também. Então isso foi muito importante, seja que foi uma partida normal. Na verdade, está bem, o clube está bem, está na situação nova, como você falou. Mas acho que o time está bem, está bem dirigido tanto pelo presidente, por todos, por Itamar, por os jogadores. Acho que estão todos conscientes dessa série B e o objetivo nosso é brigar lá em cima e conseguir o acesso, sabendo que é difícil. É a primeira vez do Cuiabacha na Série B, mas vamos brigar para isso e acho que tem elenco para conquistar isso. Infelizmente, aconteceram várias coisas que não deram pênalti, não marcaram falta. Mas temos que buscar justificativa, agora é esperar o próximo jogo e aí vai dar certo. Bom, é um jogo bom para ser jogado. Acho que a Ponte Preta é um grande time, né? Que vem uma fase boa, mas nós temos que nos impor aqui dentro de casa, sabendo que aqui temos que mandar, somos nós. Então, é propor o jogo e estamos preparando a semana toda para sair daqui com os três pontos. Eu torci o tornocelo no primeiro tempo, mas achei que não ia voltar no segundo tempo, mas fiquei 15 minutos, 20 minutos, mas se ficaria piorar. Então, pedi para sair e fiquei tratando e só voltei a treinar ontem, mas estou bem, estou recuperado. E...